MÚSICA 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 relacionados com o funcionamento dos ovários. Para saber se é necessário fazer o examen em uma altura específica do ciclo menstrual em jejum, por exemplo, H-O-R-M-O acento circunflexo N-I-O-S-N-A-G-R-A-V-I-D-E-Z durante a gravidez, a diminuição dos hormônios, que acostuma a acontecer no fim do ciclo menstrual, a lameda, não aconteceria por isso não ocorreu o período menstrual. Então, produzido um novo hormônio, o que estimula os ovários a produzir níveis mais altos de estrogênio e progesterona, que são necessários para manter a gravidez. Por essa razão, a M-A-I-O-R-P-A-R-T-E-D-O-S-T-E-S-T-E-S-D-E-G-R-I-A-V-I-D-E-Z-C-O-N-S-I-S-T-E na detecção de este hormônio na urina. Saiba mais sobre como funciona este tipo de teste.Após o quarto mês de gravidez, a placenta passar a ser responsável P-O-A-P-R-O-D-U-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-A-M-A-I-O-R-P-A-R-T-E-D-E-S-T-R-O-G-E-A-C-T-O-C-C-O-N-I-O-E-P-O-S-T-E-S-T-E-R-O-G-E-A-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C- Esses hormonios fazem com que o revestimento do útero em grosso,aumente o volume de sangue circulante,a relaxa os músculos do útero o suficiente para abrir espaço para o bebês e desenvolver Per toda hora do parto,são produzidos outros hormonios que ajudam o útero a se contrair durante e depois do trabalho de parto, além de estimular a produção e liberação de leite materno H-O-R-M-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O É um processo natural que ocorre devido à diminuição da produção de hormônios, podendo provocar sintomas como alterações do ozono, fadiga, secura vaginal, alterações de humor, alteração do peso, entre outros. Música A menopausa não requer tratamento vírgula, porém caso os sintomas provoquem muito desconforto vírgula, o médico pode recomendar 2 pontos, terapia hormonal de substituição 2 pontos, tratamento mais eficaz para aliviar os sintomas na menopausa vírgula, como por exemplo o femostom. Música P. A. I. B. A. M. A. I. S. S. O. B. R. E. S. T. E. Tratamento. Estrogênio vaginal 2 pontos A. J. U. D. A. Reduzir a secura vaginal, podendo ser administrado localmente na vagina comum, cura M, comprimido ou anel. Música Como este tratamento vírgula é liberado a uma pequena a quantidade de de estrogênio vírgula que é absorvido pelo tecido vaginal vírgula podendo aoiviar a secura vaginal e alguns sintomas urinários. Música Antidepressivos dedos e baixa vírgula como os inibidores da recapitação da zerotolina 2 pontos Reduzir as ondas de calor na menopausa e alterações bruscas de humor ponto e vírgula gabapentina 2 pontos reduzir as ondas de calor. Música E. S. T. E. R. E. M. É acento agudo D. E. O. É útil em mulheres que não podem usar a terapia com estrogênio e naquelas que também tem ondas de calor noturnais ponto e vírgula medicamentos para prevenir ou tratar a osteoporose vírgula como vitamina D ou suplementos que ajudem a fortalecer os ossos. Música Também se pode optar pela reposição hormonal natural vírgula como por exemplo através de suplementos alimentares como a lequiteína de zoja ou a isoflavona de zoja vírgula ou mesmo com chás de plantas como erva de São João ou árvore da castidade. Música 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 Aumento gradual das mamas ponto e vírgula redução do tamanho dos testículos e do pênis ponto e vírgula impotência sexual ponto e vírgula acumulou de gordura no quadril vírgula cócticas e nada que as ponto e vírgula diminuição da massa muscular vírgula ganho de peso e dificuldade para emagrecer ponto e vírgula crescimento mais lento dos pés. Música Apesar de promover o aparecimento de várias características femininas, ainda pode persistir algumas características masculinas, como por exemplo o apomo de Adão, timbre vocal e estrutura óssea. Além disso, o uso continuador dos hormônios femininos por homens pode aumentar as chances de osteoporose e do aumento do colesterol, favorecendo a aterosclerose, por exemplo, sendo portanto importante o acompanhamento pelo endocrinologista. Legenda por Sônia Ruberti